Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. A Luz ao Bonsai lançou recentemente um produto que vai ajudar as vossas árvores a ficarem mais resistentes a doenças. Ou caso estejam debilitadas, ajudará a sua recuperação. É o caso de árvores com problemas de sede ou de excesso de água, que tenham fungos radiculares ou ainda plantas com carências de nutrientes graves. O seu nome é Riz ao Bonsai Plus. Não podemos dizer que é um produto novo. Ele já existia, mas agora vem com um formato melhorado. É um bioestimulante radicular em forma de pastilhas. É composto por micorrisas, endo e ecto, por aminoácidos e micro-organismos risosféricos. A Luz ao Bonsai Plus Os micro-organismos risosféricos são o componente que vem melhorar substancialmente o produto já criado e comercializado pela Luz ao Bonsai. E o que são micro-organismos risosféricos? São fungos e bactérias que vivem em volta da raiz da planta. Estes colonizam a raiz, aumentando a disponibilidade dos nutrientes pelas micorrisas, interagem ainda com a planta, produzindo fitohormonas e enzimas que estimulam determinados processos na planta responsáveis pelo seu crescimento e pela sua defesa. Têm essencialmente três funções. A primeira, solubilizar e imobilizar os nutrientes de forma a que as micorrisas os transportem para dentro da planta. A segunda é estimular as defesas da planta. Funciona assim basicamente como se fosse uma vacina. Produzem hormonas e enzimas e competem com fungos e bactérias prejudiciais. E a terceira, estimula o crescimento da planta nas diferentes fases do ano em resposta às suas necessidades. Relembro que podem usufruir na loja online da Luz ao Bonsai do valor de desconto com a palavra Faz Bonsai. Escrevem em letra maiúscula e tudo junto. E depois carregam na tecla OK. E aí poderão receber ofertas ou até descontos que a Luz ao Bonsai esteja a fazer. Este produto vai ajudar o teu bonsai, seja que espécie for. Ele serve para todos os tipos de bonsai. Vai ajudar na ação de fortalecimento radicular e no fortalecimento da planta. Na relação simbiótica entre os fungos benéficos, que são as micorrisas, e as raízes da planta. Os fungos facilitam a acessibilidade da água e nutrientes por parte da planta, tornando-a mais eficiente e forte. E tem ainda uma ação de competição com fungos radiculares patogénicos. Os micro-organismos risosféricos colonizam a zona da raiz, aumentando a disponibilidade dos nutrientes pelas micorrisas. Estes micro-organismos têm ainda uma ação de degradação e neutralização de substâncias tóxicas que existem no substrato. Faltamos ainda falar da importância dos aminoácidos. Estes facilitam o desenvolvimento da planta e proporcionam uma síntese mais rápida das suas próprias proteínas. Ajudam na recuperação e resposta ao stress biótico, provocado, por exemplo, pela sede, pelo excesso de água, pelo calor, pelo frio, pelas geadas, pelo transporte. E quando é que podemos aplicar este produto? Há três momentos importantes na hora de aplicar o Rizal Bonsai Plus. Primeiro, na altura do transplante. Esmagamos a pastilha ou parte dela, tudo depende do tamanho do vaso. E espalhamos uniformemente pelas raízes. Segundo, utilizando como manutenção. Podemos utilizar duas vezes no ano. Por exemplo, o ideal é aplicar no início da primavera, lá para março, e após o verão, ali para setembro, junto à adubação outonal. Agora, como é que nós devemos aplicar? Regamos abundantemente o substrato, primeiro. Segundo, colocamos a pastilha ou parte desta, espalhando pela superfície do solo. E depois regamos ligeiramente o produto para ficar úmido. Isto em poucos dias, este vai desfazer-se. Caso tenham aplicado fungicidas e bactericidas, devem renovar a aplicação, pois certos fitossanitários podem destruir as micorrisas. Em terceiro, na recuperação das plantas debilitadas. Devemos aplicar mensalmente até que a planta recupere na totalidade. Devemos aplicar mais ou menos durante três meses seguidos. Quanto ao modo e às doses que devemos aplicar, estas são recomendadas pela Luz ao Bonsai. Por exemplo, num vaso de 15 a 20 centímetros, devemos utilizar um quarto ou meia pastilha. No caso de vasos maiores, devemos utilizar meia ou até três quartos de pastilha. A Luz ao Bonsai comercializa três tamanhos de embalagens. Uma embalagem de três pastilhas, para quem necessite de tratar uma árvore, tem uma árvore debilitada. Então, quem necessite de tratar essa árvore, tem aqui um saquinho com três pastilhas. Uma embalagem com 15 pastilhas e uma outra com 75 pastilhas, que é esta aqui. É importante realçar o seguinte. A Luz ao Bonsai, desde 2022, tem optimizado toda a sua gama de produtos. Fertil Bonsai, Bio Bonsai, Ferro Bonsai, Micro Bonsai, PKpa Bonsai e agora finalmente o Riz ao Bonsai. A Luz ao Bonsai comercializa três tamanhos de embalagens. Tem lançado nos últimos tempos vários produtos de alta qualidade. Relembro aqui o adubo orgânico Green & Gold Organic. Um produto fantástico que eu apliquei nas minhas árvores e o resultado tem sido excelente. Farei um vídeo, provavelmente depois, lá para o outono, para compararmos e para tirarmos algumas ilações do adubo. Deixo também aqui assim um vídeo ou o link de um vídeo onde falo desse magnífico adubo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, dar um gosto e acionar aí o sininho. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.